Jovem identificado como Jackson Rodrigues foi executado com mais de 10 tiros de arma de fogo em uma residência localizada ali no bairro de Seul. Um vídeo, gente, gravado pelo atirador e divulgado nas redes sociais mostra o momento em que a vítima foi baleada diversas vezes. Deus que me livra, hein? Francisco Filho. Tem mais detalhes aqui na telinha do Rota do Dia. Espalha pra geral, filho da Dona Maria das Graças. De volta hoje, meu amigo Fabrício, o esposo da Dona Andrete. Vai lá, Fafá. Jackson Vinícius Rodrigues tinha 21 anos de idade. Ele foi executado dentro da sua própria residência aqui no bairro do Dirceu 1, na zona sudeste da nossa capital. Cachorro capa. É a tropa, minha tropa. Copa do cachorro, mas tá na pista, viu? Aqui, ó, na quadra 50, casa 7. Aqui, o Instituto de Medicina Legal acaba de chegar. De acordo com as informações da Polícia Militar, três homens ainda não identificados chegarem em uma motocicleta. Um ficou dando apoio para os outros dois que entraram na residência aqui da vítima. Eles pediram para a mãe, para a irmã, se abaixarem. Aqui funciona um salão de beleza. Foram cerca de 10 disparos de arma de fogo. A polícia confirmou que o Jackson, ele já tinha passagens pela polícia pelo crime de roubo, que havia sido preso, mas estava foragido de uma penitenciária aqui mesmo do estado do Piauí. Acreditando-se que, pela dinâmica aqui desse homicídio, tudo leva a crer que o Jackson foi realmente executado. Eles livraram os parentes, mataram o Jackson e, após dar execução, fugiram em sentido ignorado. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa já está cuidando aqui do caso, até mesmo para identificar e prender os acusados. O que foi acionado, eu vi a qual vão chegar aqui nesse local, disparo de arma de fogo. Chegando aqui na quadra 50, casa 7, seu 1, três elementos chegaram de capacete, invadiram a casa. Tem algumas pessoas dentro, mandaram deitar e executaram o Jackson. Tem mais de 10 disparos de arma de fogo. Agora, quem é o Jackson? Segundo o informe da família, já tem passagem, né? Foi só o que informaram. O senhor Jackson, de 21 anos, estava em casa com a mãe, a irmã. Três indivíduos chegaram, chegaram numa moto, dois deram cobertura, um entrou, pediu para a mãe e a irmã deles deitaram no chão e o executaram. O senhor Jackson é foragido da Major César desde setembro de 2023. E nós acreditamos que, pela análise que fizemos, que aqui, mais uma vez, é conflito de facções. A informação é que esse vídeo teria sido produzido, feito pelos autores do crime, né? Nesse momento, a pessoa precisa se ter cautela. A polícia tem que checar a autenticidade e veracidade desse vídeo. Mas, com base nesse vídeo, é possível se concluir que ali, pelo menos, 13 disparos foram efetuados por um indivíduo, né? E esse indivíduo utilizou uma pistola, né? Como é possível verificar, né? A audace deles, a gente filmar a própria execução, revelando, inclusive, traços de identidade. Um trabalho aí mais preciso será possível a identificação deles. Gente, olha só, olha só, a que ponto chegamos, né? Não tem-se mais respeito pela casa do cidadão. Aí, claramente, que é uma briga entre eles, entendeu? Porém, esse indivíduo aí, porém, essa vítima aí, estava lá na residência, tem um conflito com a justiça, está respondendo. Mas, antigamente, nós não víamos cenas dessa natureza, onde rivais invadiam as casas e matavam lá. Da forma que foi, que a gente mostrou aí, viu, Fabio? Você pode até estar colocando aí algumas imagens. Graças a Deus, que a tragédia não foi maior. Porque entre eles aí, entre aspas, o que eu vou falar agora, ainda há essa consideração, esse respeito pela família. Mas invadiram aí a casa do rapaz, com os familiares lá, e o resultado foi esse que você está acompanhando aí no vídeo. É um tipo de crime que a polícia, ela não tem como premeditar, porque também a polícia não tem uma bola de cristal, nem aqui, nem em lugar nenhum. Aí foi uma briga do passado, que ela, para eles, se resolveu nesse momento aí, na tarde de ontem. E fico alerta para você, jovem, que está se metendo aí, querendo entrar no mundo da criminalidade, nesse mundo obscuro. Às vezes, iludido pelo um tênis melhor, uma calça melhor, uma camisa melhor, um celular, top de linha. Querendo dinheiro fácil, não respeitando seu pai, não respeitando sua mãe, não respeitando sua família, não respeitando ninguém. Na maioria das situações, o final é esse aí. Ele filmou, tem que mostrar para os outros que fez, né, pastor? E não está nem aí para ninguém, para ele, ele resolveu o problema dele. E se ele puxar uma cadeia, e ser acusado de puxar uma cadeia, para ele, tanto faz como tanto fez. E eu continuo dizendo aqui, nessa tribuna popular, parafraseando o meu amigo Magela Lima. Que não é falta de policiamento, não, gente, é falta de punição nesse país. É só isso. Não é não, Mirando? Falta de punição. Os crimes acontecem. O nosso código penal caduco. Cheio de benefícios para quem comete aí, uma variedade de crimes. Já, já tem uma ocorrência aqui que a mulher está respondendo por 20 processos, e ela está solta aí, aprontando. Que país é esse? Que país é esse? Pode entrar. Eu fico triste com esse tipo de situação, gente. Mas a gente acredita em um Brasil melhor. A gente acredita que um dia vai haver de fato e de direito punição para quem comete crimes nesse país. A, mas não é de acordo com as nossas expectativas, com as nossas vontades. Até porque não tem que ser. Nós temos um código penal e temos as leis que têm que ser seguidas. Mas a gente espera que um dia possa ser diferente.